Oi Oi Alô Flávio Oi Ô rapaz, tudo bem? Beleza É Aguinello que está falando Aguinello? Sim De onde? É porque agora eu estou aqui em Recife, rapaz, faz alguns anos, é porque tu não... está lembrado de mim, eu ficava ali sempre no bar do Cuscuz, eu peguei teu telefone com o Eladio Sim Tudo bom, rapaz? Beleza, cara Rapaz, coisa boa, e tu está em Porto Velho, rapaz Rapaz, eu estou morando aqui agora, bom demais Foi, ele me falou, está bem, está com prestação de serviço, publicidade, né, um bocado de coisa É, rapaz, ele está por aqui, levando a vida, um calor da bexiga Ei, e o Braz, hein? O Braz está aqui, rapaz É mesmo? Estamos aqui, tudo aqui Foi, ele falou, o Braz, o Guilherme Sim Até o Eladio falou, o Menon está morando em uma pessoa, né? É, então o nome é Aguinello, é? É, e... É porque você não está lembrado de mim, não, rapaz Não sei, não estou lembrado, não, é assim, é muito amigo que eu deixei por aí, pela Paraíba Nera, até que a gente ficava brincando contigo, o Sabirila, né? Vai tomar no c... porra Rapaz, esse homem desde que está em Porto Velho, o negócio do Sabirila, mano? Vai te f... Sabirila é a p... que pariu Vai te f... Sabirila é a tua mãe, porra Não, não faça isso, pera aí, rapaz, respeita... Ei, Sabirila, pera aí Ei, vai tomar no c... porra Ei, Sabirila, pera aí, rapaz Vai tomar no c... porra Sabirila, Sabirila é a tua mãe, filho de rapaz Alô? Sabirila, a ligação caiu Vai tomar no c... porra De novo, fresco Não caiu a ligação Sabirila é o teu c... filho de rapaz Ei, pera aí, rapaz, eu perguntei pelo menos... Ei, Sabirila, pera aí, rapaz Sabirila, você sabe o que é Sabirila? Não, pai, só porque você saiu daqui de nós Agora caiu, tem ricor, agora... Mas que f... porra Já lhe disse que porra de Sabirila é o c... da mãe? Não, pai, quando a gente brincava Porque tu tinha as pernas finas A gente chamava de Sabirila A perna fina tem teu pai, porra Aquele colo velho, safado Não, a mistura de perna de Sabiá com o outro burrito Você não conhecia nenhum Aguinal nessa c... Não, meu amigo, você não se lembra de mim não Que a gente, às vezes, ia lá pro banco de alto Cara, oxe, eu quero saber que porra de Sabirila aqui não Ei, Sabirila, respeita a polícia, hein, Sabirila Você pode ser da caminha aqui me prender, seu corno Vou dar tiro Ora, rapaz, você, o cara, só porque saiu daqui e foi pra Porto Velho Eu trabalhando aqui, um carro arretado O cara fica ligando pra mim, chamando de Sabirila E o c... da mãe Ei, Sabirila, peraí, rapaz, a gente vai de uma manhã Porque o... rapaz... Eu vou sentar chamando de Sabirila, seu corno Mas a gente, quando era pequeno, ele chamava de Sabirila, rapaz Você tá achando o Império Urbano pra me sacanear? Eu, o Braz, o Guilherme, o Menor, o Lini Não, você não faz diferença não também, ele é tudo diabo Não, Sabirila, rapaz Sabir não Não, rapaz, eu só liguei porque eu pensei que você ia se lembrar de mim Porque eu ia lembrar o caralho, rapaz, porque você não contrata direitinho Que a gente conversa Fica um porro de apelite pra cima de mim, porra Não, foi porque o Eladio disse que você foi pra aí Porque aí tem muito Sabiá e muito burila, Sabirila Fica um porra nessa mão É, não ligue mais não, viu? Ei Sabirila, peraí Ai, sei Bailila Ah, a a a a a... Ah, a 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 a.. E aí